E aí, galera? Tamo aí pra mais um vídeo. Hoje tamo aí pra responder mais uma vez as perguntas feitas pelos membros do canal, galera. Lembrando que se você quiser se tornar membro, não se esqueça de conferir as recompensas aí embaixo. E tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Muita pergunta boa pra gente responder, então não vou perder tempo. Galera, a primeira pergunta é a seguinte, do Matheus Ribeiro perguntando Quais os seus 5 animes preferidos e suas 5 séries preferidas? E justifique sua resposta. Vamos lá, galera. Vou ter que resumir essa pergunta aqui, porque vocês sabem que eu assisto e leio pouca coisa até, né? E eu vivo muito de hype. O que eu tenho assistido, o que eu tenho lido no momento, acaba sendo ali, momentaneamente, a minha série, o meu anime, o meu mangá favorito. Isso é muito comum e assim vai tendo um horror disso, né? De séries e obras no geral. Mas o que eu vi esse final de semana é uma série chamada Kingdom. Com certeza vocês já passaram por ela pela Netflix. Ela tá disponível na Netflix duas temporadas até agora. E não é, não tem nada a ver com o mangá. Inclusive o mangá, ele tá sendo votado. Tá sendo mais votado pelos membros também pra eu trazer aqui no canal, né? Começar a ler e trazer aqui no canal. Então mais um motivo aí pra quem quiser se tornar membro, pra participar também dessas votações. Agora, galera, essa é uma série que até inclusive ontem mesmo, né? A gente tava falando isso na live dos membros, que é sobre essa série, gente do céu, que foi isso? Eu devorei esse final de semana de um jeito. Eu tinha assistido o primeiro episódio, que é mais uma introduçãozinha daquele universo. Mas depois, quando a coisa esquenta de verdade, a partir do segundo... Meu Deus do céu! Caraca! Surreal! Surreal de verdade. Vamos lá. É uma série de zumbis. E por mais que eu sei, a temática de zumbi tá completamente saturada. Mas o que a gente tá acostumado a ver é a temática de zumbi sendo inserida num contexto mais atual. O diferencial dessa série é que essa temática de zumbi é aplicada no período medieval da Coreia. Então imagina como seria difícil. Nessa época, as pessoas conseguirem lidar com zumbis. Uma época onde armas de fogo eram praticamente artigos de luxo. Parte do exército, por exemplo, eles tinham que lutar com arco e flecha. Com espadas e arco e flechas. Então, essa dificuldade, né? Essa temática de zumbi sendo inserida nesse contexto diferenciado, mais antigo, cara, é algo que já deixa, já traz um impacto muito diferenciado. Mas os personagens são muito bons, cara. A produção é incrível, as lutas. Quando os personagens foram lutar de espada, eu pensei assim, quer ver o que vai ser tosco? Quer ver o que vai ser tosco? Não foi nem um pouco tosco. Foi muito foda, de verdade. O figurino dos zumbis, o figurino dos personagens, sabe? Todo o outfit deles, todos os cenários, cara. Tudo muito lindo, é muito bem produzido. Não tenho o que falar. É uma série que quem já assistiu, por favor, diga nos comentários aqui pra não me estender muito. pra dizer se não vale a pena ou não. E quem se interessar por assistir essa série, cara, assiste. Só assiste. Só assiste. Só assiste. Depois volta aqui nesse vídeo e deixa o comentário que eu com certeza vou ler e vou dar o coração no seu comentário. E a segunda série que eu assisti semana passada foi o Gambito da Rainha, né? Que tá muito em alta também. A garota que é muito hacker no xadrez. Ela manja pra caralho de xadrez e começa a botar todo mundo pra mamar em todos os torneios possíveis. E ela vira campeã mundial, né? Opa, spoiler, desculpa. Mas enfim, né? Todo mundo esperava que ela fosse ganhar no final. O curioso dessa série é que ele é o tipo de série que, quando fala de algo complicado como xadrez, a gente espera que a gente vá sair mais inteligente depois da gente terminar de assistir a série. Mas, na verdade, acontece justamente o contrário. Você começa burro e termina a série burro igual. Porque os personagens chegam a falar algumas coisas de xadrez, enfim, né? Mas é muito tangencial. As partidas, elas não são mostradas 100% do tempo, né? São picotadas. Então, você não vai entender nada do que tá acontecendo ali nas partidas, né? A não ser que você já saiba como funciona ali. Pelo menos tem um conhecimento médio de xadrez ali pra saber o que tá acontecendo, pra identificar ali a movimentação das peças. Mas fora isso, eu e você aqui, a gente vai terminar a série sem entender porra nenhuma também. Mas ainda assim, a série é muito boa. Outro anime que, na verdade, é um filme que eu amo de coração se chama Crianças Lobo. Que também eu acho que tem na Netflix. E, galera, se você estiver numa vibe um pouco mais cansado de lutinha, assim como eu tava nessa época, assim, né? Num período ali eu tava alguns dias, assim, mano, eu quero algo diferente, um pouco mais suave. Não quero saber de lutinha, não. Quando você estiver nessa vibe, querendo algo um pouquinho mais suave, um pouquinho ali slice of life, pega pra assistir esse filme Crianças Lobo, que é, cara, é lindo. É lindo de verdade. É uma mãe que ela tem que cuidar de duas crianças que são mestiças, né? De humano e lobo. Ela, bom, casou com um lobo, mas tudo bem. Deixa essa parte de lado, né? O foco aqui da história acaba sendo a criação, né? As dificuldades na criação dessas duas crianças. E o amadurecimento e o processo de independência dessas crianças, né? Porque por elas serem mestiças, elas não podem, na verdade, elas conseguem se transformar em lobinhos, mas elas não podem fazer isso porque a sociedade não a entenderia, né? Então, o filme, ele fala muito disso, né? Nas dificuldades da mãe em tentar criar essas crianças que são diferentes, né? Do comum, das crianças comuns. E por parte das próprias crianças, desse processo de amadurecimento e de... E um processo de aceitação também por parte das crianças, né? Já que elas têm essa possibilidade de se transformar em lobos, o que elas vão ser quando crescer? Elas vão ser humano ou vão ser lobos, né? E esse é o dilema dessas duas crianças e a conclusão da história aborda essas duas possibilidades. E o último acaba sendo o Naruto. Galera, o Naruto tá muito bom. Desculpa, mas eu sei que tem muito fanboy aqui de One Piece no canal e eu amo One Piece de coração, mas Naruto tá sendo uma experiência maravilhosa pra eu assistir. Eu tenho assistido quase todo dia ali, quando dá, quase todo dia. Então, quando eu assisto, galera, cara, cada coisa boa, é cada luta maneira, com estratégia, com criatividade, que eu fico completamente surpreendido, galera. É carisma, é tudo, cara. Tu tá numa fase muito boa. Eu tô no final do clássico agora, inclusive, né? Só situando vocês, né? Porque o pessoal fala, ah, como assim? É muito bom. Porque no final fica ruim, tudo bem. Não sei ainda. Mas pelo menos até ali o final, né? Do clássico, que é onde eu tô agora, no resgate do Sasuke, tá muito bom. Segunda pergunta do Jonas Nascimento. Quem você acha que assumirá o cargo de almirante de frota após a guerra final de One Piece? E por quê? Vamos lá, galera. Algumas possibilidades aqui. A primeira possibilidade que eu via, anos atrás, vários anos atrás, era que o Smoker... Como assim o Smoker? O fraco do Smoker? O cara que apanha de todo mundo? Calma, galera. Calma. O negócio é o seguinte. O Smoker, ele é um cara que tem ali seus 36 anos. Tudo bem. Não é o cara mais talentoso do mundo, mas eu imagino que por que não, por exemplo, né? Eu imaginei na época, assim, por que não, por exemplo, considerar a possibilidade de ele, com 40 anos, quem sabe, alcançar o nível de almirante, né? Ou, quiçá, também conseguir o posto de almirante de frota. Eu acho que ainda é uma possibilidade, no final do anime, ele pelo menos alcançar a patente de almirante. Eu acho muito possível, na verdade, porque ainda tem alguns anos ali, até aquele teto que a gente considera ali, né? A gente pelo menos enxerga que os personagens que alcançam um auge, com exceção dos protagonistas, né? Que viram reis piratas com 20 anos de idade, mas os personagens normais da série, eles alcançam seus auge ali, né? Por volta dos 40 anos. Então, é muito possível dele alcançar também esse auge nessa faixa etária. Agora, o lance aqui, o detalhe nisso tudo é que a alcunha dele se chama Caçador Branco. Se a gente pegar essa alcunha em japonês, ela se fala da seguinte forma, Hakuryou, que significa Caçador Branco, beleza. Só que esse Hakuryou, ele é muito parecido com Hakuryou, que se fosse traduzir seria Dragão Branco. A diferença da alcunha de Caçador Branco pra Dragão Branco é muito pequena. Então, seria muito possível quando o Smoker, ele se tornar almirante, a regra ser de todos os almirantes eles terem essa alcunha, né? De uma soma de animal mais alguma cor, ele se chamar dessa forma, né? Eles fazerem uma pequena alteraçãozinha ali pra alcunha dele de almirante, no fim das contas, acabar sendo de Dragão Branco. Fica aí a dica, né? Agora, se ele vai ser almirante de frota, também é mais complicado de dizer, mas almirante com certeza. Agora, a outra possibilidade, que é o que eu acho que tem mais chance de acontecer, é o Alquígele ser readmitido na marinha depois de toda a guerra final acontecer, né? Com certeza a marinha e o governo, eles vão passar por uma reestruturação imensa na instituição dele, né? Nas instituições deles. Então, faz sentido, até cabível, até aceitável, que a gente tenha, por exemplo, essa exceção, que seria o Alquígele sendo readmitido na marinha e as pessoas enxergando ele como um digno. Almirante de frota, por exemplo, né? Porque a jornada do Alquígele é interessante, né? Porque ele começou como um típico cãozinho do governo e depois ele começou a se questionar dentro da própria instituição em relação a algumas coisas, né? E depois daquilo, principalmente quando ele saiu da marinha, é que ele começou também a enxergar o mundo por outros olhos também, né? Ele começou a ver muito mais coisa do que acontecia naquele mundo. Então, faz muito sentido o personagem, depois de ter toda essa bagagem de mundo mesmo, de conhecer muito mais do mundo, ele ia chegar e assumir o posto de Almirante de Frota porque assim ele talvez seja uma pessoa mais razoável pra assumir essa liderança. E a terceira possibilidade seria o próprio Kobe, que eu ainda acredito que ele vá ser um Almirante de Frota, só que muito mais lá na frente, né? No final da história, a gente sabe que ele quer se tornar um Almirante. Então, eu acredito que a história, ela deve terminar também com o Kobe conseguindo realizar o seu sonho. Só que o sonho dele é se tornar Almirante, não é necessariamente se tornar um Almirante de Frota. Então, isso talvez seja algo além do que a série poderia mostrar ali no final, né? Que seria ele realizando o sonho dele e talvez o Oda dizendo depois que, sei lá quantos anos depois, ele conseguiu se tornar Almirante de Frota também. Mas o ponto final é que talvez a história mostre ele como Almirante ainda, no finalzinho, só pra ter aquela conclusão. E enquanto o Kobe não se torna Almirante de Frota lá, não sei quantos anos depois, pode ser que o Hawkins lhe assuma enquanto isso. Marcos Vinicius Saeed perguntou o que tu acha do Kid? Qual será o papel dele na guerra e se usará algum outro poder interessante além dos braços gigantes, né? Coitado, cara. É muito injusto isso com ele, porque realmente, cara, o Oda, ele tá malhando muito o Kid de só usar o braço gigante de ferro dele. Cara, vamos torcer pra que algo demais aconteça em relação a isso, porque se a gente parar pra pensar, até no próprio Luffy também, ele, de uns tempos pra cá, também se resume muito, né? A dar um socão. A diferença pro Luffy é que pra ele existe uma variação de formas diferentes de no fim dar o mesmo socão, né? Ele vai ativar o Gear 3rd ou vai ativar o Gear 4th. Essas são as partes criativas da história, mas que no fim acabam se resumindo a ele dar um socão também, né? Muito diferente ele fazer alguma outra coisa hoje em dia. Mas no caso do Kid, eu acredito que não vai ter nenhuma grande viagem, ele com certeza vai ter o momento dele ainda, porque isso não vai ser à toa, ele não vai estar lá à toa, ele teve um destaque muito grande também antes do Timeskip, então com certeza isso vai acontecer, mas a aplicabilidade mesmo dos poderes dele, eu acho que não vai fugir tanto assim de uma variação de braço gigante. O que eu imagino, por exemplo, podendo acontecer é ele comprimindo todos aqueles metais que ele conseguiu e fazendo, por exemplo, um braço de lâmina, alguma coisa assim, sabe? Não aquele amontoado de ferro que, olha só, tá tudo junto aqui, mas que ele consiga mesmo, com a força de magnetismo tão grande, consiga comprimir, talvez, e transformar aquele amontoado de metal em algo muito mais denso e muito mais maneiro mesmo, né? E até mesmo, talvez, ele conseguindo variar a forma daquela mão gigante, aquele amontoado de metal, transformando, quem sabe, numa lâmina, quem sabe, numa lança, quem sabe, num chicote de ferro, por exemplo, em alguma coisa desse tipo, mas que não fuja muito dessa ideia base. O Arthur Miranda perguntou qual a sua opinião sobre tudo isso que o Eren está fazendo nessa reta final do mangá. Você é a favor ou contra o estrondo, né? Quase perguntar. Você é a favor ou contra o nazismo, por exemplo? É quase isso, né? Mas eu tento me colocar numa perspectiva do Eren. Eu sei que a perspectiva do Eren é que normalmente as pessoas discutem em relação a, tipo, ah, é errado ou certo, matar pessoas, etc, e tal. O próprio Eren, ele já reconheceu o peso das coisas que ele está fazendo. Ele não é um completo psicopata. Ele está fazendo aquilo, mas ele sente as consequências no psicológico dele, né? Porque senão ele provavelmente seria um psicopata, mas não é o caso. Ele realmente ainda é um ser humano. Ele ainda é um ser humano, né? No caso, com ideias sãs. Ele ainda é lúcido, pelo menos, né? Ele sabe que o que ele está fazendo, ele entende aquilo como algo exagerado. E ele sente as consequências disso na cabeça dele. Só que o ponto é que eu tento entender o personagem de uma perspectiva mais geográfica, sabe? Todos os personagens que estavam ali dentro da Ilha de Paradis, eles tinham um conhecimento muito limitado do mundo, sabe? Eles não conheciam muito afora. Eles conheciam coisas isoladas, como o mar, por exemplo. Eles tinham essas ideias, assim, meio que abstratas, né? Na imaginação deles, que depois eles acabam descobrindo, eles acabam vivenciando um pouco daquilo, mas acaba que eu sinto que o personagem, o Eren mesmo, ele talvez não tenha uma noção, uma dimensão exata do quão grande é o mundo e do quão complexo, do quão mais complexo é o mundo. Porque o que a gente viu, o que o personagem viu, ele foi no país inimigo, diretamente inimigo ao deles, e ele presenciou alguns caras aleatórios ali numa convenção, dizendo, olha só, a gente vai declarar guerra, a gente vai matar os caras da Ilha de Paradis, e foi isso que ele viu. Foi isso que ele viu. E com isso, a partir disso, ele decidiu declarar guerra antes que os inimigos atacassem eles, né? Só que o Eren não tem essa dimensão do quão grande é o planeta Terra, do quanto de gente realmente ele estaria matando no fim das contas. E eu acharia muito bom se o próprio personagem se questionasse em relação a isso. Tipo, caraca, olha só o tanto de gente que eu tô matando. O negócio tá sendo grande pra caraca mesmo. Eu não achava que tivesse tanta gente assim pra eu matar no mundo, sabe? Nessa pegada, que ele fizesse uma reflexão em cima disso. Então, pra responder essa pergunta, eu acho que é o clássico, eu compreendo as ações dele da perspectiva dele, mas óbvio, né? Que é o exagero que ele tem feito. E por último, a Paula Dagochin perguntou o seguinte, primeiramente, quero te parabenizar, meu amor, por ter acertado a teoria de que o Dabi, agora o Toya, iria expor toda a... Primeiro, essa parte, né? Acho que eu e mais 5 milhões de pessoas no mundo acertaram, mas tiveram pessoas que desacreditavam. Então, a gente ainda tem o nosso crédito, né? Em relação aos heredos que não acreditavam porque era muito... Era muito óbvio. Iria expor, o Dabi iria expor toda a verdade publicamente. Não é todo dia que você acerta uma teoria, afinal. É, isso é verdade. Já tinha menos gente cogitando essa possibilidade, afirmando essa possibilidade. Podiam até acreditar e tal, mas não realmente afirmando que isso poderia acontecer, né? De que ele revelaria publicamente assim pra todo mundo ver num grande evento. Isso já cheguei a teorizar um pouco mais com afinco, então mereço um pouco de crédito a mais em relação a isso mesmo. Obrigado. Segundamente, a pergunta, agora que o Toya expôs tudo e de quebra disse que o Hawks tinha matado o Best Genius, que já se provou falso, você acha que a Era dos Heróis vai acabar mesmo? Se sim, é por conta do Toya, do que o Toya disse, ou porque eles vão sofrer uma derrota contra a Liga dos Vilões? Tem esses dois fatores, da verdade, né? Tem a iniciativa individual do próprio Toya, né? Da revelação que ele fez pro mundo, e tem também o efeito da própria Liga dos Vilões como um todo, né? O efeito deles, na prática, conseguindo destruir praticamente os heróis ali na porrada. Então, tem essas duas frentes ali que a Liga dos Vilões acabou trabalhando e conseguiu afetar essa sociedade que, na verdade, vão se somar. As coisas vão se somar. Agora, o quanto de cada uma dessas coisas, dessas duas frentes, ela vai funcionar, já é uma questão interessante, porque eu já tô começando a ficar com o pé atrás se realmente a sociedade como um todo vai colapsar. Eu já não tô achando muito que isso vai acontecer. Eu já tava achando algo muito mais exagerado que a sociedade ia ser completamente ruída, que os vilões iam governar o Estado japonês, sabe? Que ia ser um negócio, uma reviravolta por completa, mas ainda tá meio que balanceada ali as coisas, né? O Shigaraki ali também tá bem chumbado, os heróis também, então, tem o Gigantomark, mas ainda tá meio dividida ali as coisas em relação a poder mesmo, né? Então, eu já não acho tanto assim que a sociedade ela vai ruir por completo, mas a atuação, principalmente do Toei agora, dele falando tudo isso, é o que pode ali gerar também uma certa dúvida, porque a gente tem algumas possibilidades, já que o Bess de início no fim das contas tava vivo, eu fiquei, caraca, mano, assim, ninguém vai acreditar na porra da palavra do cara porque o Bess de início tá vivo e o cara falou que ele tinha morrido, né? Que o Hawksy ia matado ele não foi o que aconteceu. Então, será que tudo que ele falou era verdade? Será que tudo era falso? Já não é verdade, mas será que tudo é falso? Será que uma parte é verdadeira e a outra é falsa? Agora, o que eu acho que pode acontecer em relação a isso é claro, as pessoas vão ficar na dúvida, eu não acho que seria muito chato se todo mundo falasse, ó, é, ele tava mentindo nisso, então ele tava mentindo em tudo. Não, a dúvida vai estar presente na cabeça das pessoas, mas eu acharia que, eu acharia muito legal e muito nobre da parte do próprio Endeavor sanar essa dúvida. É isso que eu quero que aconteça, que a dúvida na cabeça das pessoas seja respondida pelo próprio Endeavor, porque essa dúvida ela foi colocada, a dúvida semente da dúvida ela foi colocada, mas ainda não tá completamente concretizada porque depende da palavra do Toy até o momento, né, teve lá o teste de DNA que ele mostrou na televisão, mas que na prática não garante 100% alguma coisa, né, mas se o Endeavor ele chegar a público e falar tudo o que ele fez e assumir realmente o que ele fez, aí sim eu vou achar muito foda. Talvez o Endeavor depois disso, se ele fizer realmente essa declaração em público que ele tenha que enfrentar o tribunal mesmo, que ele tenha que responder por isso e possa até ser preso. Imagina só, o herói número 1 ao invés de ser morto, né, como algumas pessoas teorizam, ele acabar sendo preso e tendo que pagar em vida. Eu quero muito mais que ele pague em vida pelo que ele fez do que ele pague morto, porque assim ele não vai sofrer com isso, né. Então eu espero que isso aconteça, eu acharia muito foda, a melhor solução pra essa situação de agora completamente desestabilizaria, desestabilizaria a sociedade porque tiraria o pilar número 1 do herói número 1 de jogo, né, então deixaria as coisas ainda muito mais frágeis, a sociedade ficaria muito mais frágil com isso acontecendo, né, já que ele estaria preso. Agora, pode ser que lá na frente, lá na frente mesmo, algo muito parecido com o que foi, por exemplo, que a gente já viu várias vezes, por exemplo, no filme do Hancock, onde eles precisam usar a força daquele herói, do Endeavor, no caso, e eles têm que usar a força do Endeavor em alguma missão e ele acabe sendo solto ali, sob controle pra tentar executar alguma missão e isso já no arco final, quem sabe, de Boku no Hiro, ele tem ali a chance de provar a redenção final dele no arco final do mangá e assim ele acabe, quem sabe, como eu dei a possibilidade aqui, acho que no último review, do Endeavor acabar morrendo salvando a própria vida do Dabi ou a própria vida do Toya. Eu acharia isso muito digno dele salvando a própria vida do filho que ele acabou pelo menos indiretamente causando a morte. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, teve bastante coisa aqui pra gente comentar, gostei muito das perguntas e gostei muito das respostas, concordo com o que eu falei nas respostas daqui, né? Mas eu espero que você tenha gostado, não se esqueça mais uma vez quem não é inscrito pra se inscrever no canal pra assim poder acompanhar os próximos vídeos e também assinar o sininho, ativar o sininho pra receber as notificações, beleza galera? Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho